Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal do Ingressos na Arte. No vídeo de hoje o assunto é cinema. Se qualquer produção cinematográfica vier com a assinatura Casa de Cinema de Porto Alegre, não pense duas vezes e dê uma oportunidade para esse projeto. A chance de ser um filme incrível é bem grande. Um dos últimos lançamentos dessa produtora foi o filme Aos Olhos de Ernesto, que passou rapidamente pelas salas de cinema no fim de 2020. Com direção de Ana Luísa Azevedo, o filme tem como protagonista o senhor de 78 anos, Ernesto, que mora sozinho e leva uma vida relativamente bastante independente, embora tenha um problema de visão que o faz com que ele não consiga ler o jornal. Para isso ele conta com a ajuda de um vizinho. Sua rotina vira de cabeça para baixo quando entra em sua vida a jovem e espevitada Bia, de apenas 23 anos, que passa a ler para o Ernesto cartas que ele recebe de uma grande e antiga paixão. Aliás, um dos grandes trunfos de Aos Olhos de Ernesto é justamente essa amizade entre a Bia e o Ernesto, essa relação afetiva entre os dois. E nesse relacionamento o Ernesto nem pensa em saber o que se passou na vida da Bia até esse encontro, e ela o leva para viver novas experiências, como por exemplo participar de uma batalha de poesia no meio da rua com vários outros jovens. Outro detalhe muito interessante neste filme da Ana Luísa Azevedo, que assina o roteiro junto com Jorge Furtado, é que ela não mostra tudo o que acontece com os personagens. Ela deixa várias lacunas para cada um dos espectadores preencher e tentar decifrar quem são, em sua totalidade, aqueles personagens. O personagem do Ernesto é vivido pelo ator Jorge Bolani, um dos principais atores do cinema latino-americano. Ele, inclusive, é a protagonista do filme Whisky, um dos grandes filmes do novo cinema latino, que ganhou vários prêmios no Festival de Cannes, inclusive. Já a Bia é vivida pela incrível Gabriela Poester, que, embora não seja conhecida do grande público ou fora de Porto Alegre, é bem atuante na cena gaúcha. Ela é formada em Direção Teatral na Federal do Rio Grande do Sul, em atuação pela Casa de Teatro de Porto Alegre. E, além disso, ela é uma das curadoras do Festival de Teatro Porto Alegre em Cena. E eu peço que você preste atenção no que essa menina vai fazer daqui para frente. Na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Aos Olhos de Ernesto, que, mais do que falar sobre solidão, fala sobre o tema afeto, levou o prêmio da crítica. E, além disso, vale frisar uma coisa muito interessante, é que Aos Olhos de Ernesto é apenas o segundo longa de ficção dirigido pela Ana Ulissa Azevedo, que estreou nessa função no ano de 2010, com o incrível Antes de que o Mundo Acabe. Outro filme brasileiro que teve uma breve passagem pelos cinemas no fim de 2020 é o longa Pacarrete, dirigido pelo Alain de Berton, que apresenta uma atuação estupenda da atriz Marcela Cartacho, que protagoniza essa produção. E é possível perceber o quanto a Marcélia é incrível em pelo menos 15 minutos deste filme, no meio da história, em uma sequência brilhante. Em um primeiro momento, a Marcélia, a personagem Pacarrete que ela interpreta, aparece dançando no meio do nada, depois de ser abandonada em uma estrada de terra por uma funcionária da cidade em que ela vive. Lá em seguida, a personagem se emociona e dá risada e chora ao lembrar o passado com a irmã. E em seguida, ela comove ao perceber que uma parente faleceu. E Pacarrete conta justamente a história de uma bailarina, de nome Pacarrete, que deseja fazer uma apresentação de balé no aniversário de 200 anos da cidade de Russas. No entanto, a prefeitura do local tenta brecar esses planos da Pacarrete, dizendo que quem mora lá estaria muito mais interessado em funk, forró e outras manifestações, digamos, populares. Grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado de 2019, de onde saiu com oito kikitsu, que é o nome do prêmio desse festival gaúcho. Pacarrete também conta com a atuação precisa do ator João Miguel, que interpreta um personagem que, diferentemente das outras pessoas da cidade de Russas, que vê a Pacarrete como a maluca do pedaço, é o único que olha pra ela com ternura. Assim, da mesma maneira que aos olhos de Ernesto, o filme sobre o qual eu estava falando no início deste vídeo, Pacarrete também fala sobre o afeto entre pessoas tão diferentes. E falando da Marcélia Cartacho, há 35 anos, ela ganhava o Urso de Prata no Festival de Berlim por sua atuação no belíssimo filme A Hora da Estrela, dirigido pela Suzana Amaral, baseado no romance homônimo da Clarice Lispector. Então, uma história muito divertida, envolvendo essa premiação da Marcélia Cartacho. Segundo o ator José Dumont, que contracena com ela neste filme, a Marcélia, e um depoimento que ele deu no programa Elas Divas do Cinema da TV Cultura, a Marcélia Cartacho, quando falou pra mãe, que havia ganhado um Urso de Prata no Festival de Berlim, teria ouvido da mãe desaforos, porque a mãe ficou muito brava da vida, porque, segundo a mãe, não tinha espaço pra um Urso na casa em que elas moravam lá na Paraíba. E outra dica é assistir ao filme Madame Satã, em que a Marcélia Cartacho interpreta a personagem Laurita, parceira do Madame Satã, figura icônica da Lapa Carioca, que neste filme é interpretado pelo Lázaro Ramos, no filme que é dirigido pelo Karim Anous. Bom, eu fico por aqui lembrando que no Instagram do Ingress na Arte, arroba Ingress na Arte, diariamente eu posto os notícias do Universo Cultural. Até a próxima. Tchau, tchau.